Acabei de gravar mais um vídeo, agora estou pronto pra curtir a melhor época do ano, o verão! Eu gosto muito de calor e já tô mais que o preparado normal pra aproveitar o sol de hoje, já tô até com o meu guarda-sol. O Davi já deve estar se refrescando na piscina e eu não posso ficar aqui perdendo tempo, eu tenho que correr, eu gosto muito de piscina! Você aí, prefere frio ou calor? Deixe aqui nos comentários, eu sou time calor, já estou pronto pra dar um mergulho, vai ser muito divertido! Calma aí, tem uma construção muito grande aqui na frente da nossa casa, que construção é essa? Será que foi o Davi? Eu tenho que ver isso de perto, tá me dando uma fome, já vou comer aqui antes de ver essa construção. Olha a piscina! O Davi deve estar por aqui! Davi, cadê você? Davi, que movimento é esse? Só pode ser ele! O quê? Cuidado! Davi, tem um alien te perseguindo, na verdade! Ele está agarrado nas suas costas! Alien, onde? Nas suas costas! Davi, ele está te abraçando! Na verdade, ele está me levando pra todos os lugares, Robin! Ele é meu amigo, o Alien Rodolfo! Rodolfo? Esse é o nome do seu amigo? Exatamente, olha como ele é bonito, tá vendo? Você é tão cabeçudo que eu não consigo ver o rosto dele! Ô Rodolfo, eu também quero uma vida boa dessas! Eu quero que você me leve pra todos os lugares! Robin, quando ele fica quieto assim é porque a pessoa é feia! Ele está dizendo que eu sou feio? É isso? Olha, não vou dizer nada não, mas ele que está falando! Parece que o Rodolfo gosta muito de piscina! Vocês dois estavam mergulhando aqui sem parar, eu achei até que ele estava te atacando! É a minha vez! É hora do mergulho! Vai lá! Vai lá, Robin! Você primeiro, você primeiro! Eu não, você está louco, já me molhou um monte aí! Você nem tirou a sua roupa pra entrar na piscina! É claro que não, Robin! O Alien Rodolfo está que nem maluco querendo pular nessa piscina! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque está na hora do mergulho! Vamos pular ao mesmo tempo, Davi! Eu vou fazer uma contagem! Vamos lá! Ei, Davi e Alien Rodolfo! Vamos entrar na piscina! Vai, Robin! Conta aí! 3, 2, 1! Aí sim! Mas parece que ele fica o tempo todo de pé! Finalmente ele deu um mergulho! Robin, ele está me ajudando a nadar! Olha só isso aqui! Realmente ele está te ajudando! É como se ele fosse um peixe! Eu não acredito que você ainda não garantiu o seu Robinho! O cabeçudo mais divertido de todos! Não perde tempo! Corre na loja de brinquedos mais próxima! E garanta o seu Robinho! O seu mini arqueiro boladão! Robin, eu tenho que te revelar o super segredo do Alien Rodolfo! Espera aí! Esse segredo, por acaso, tem alguma conexão com a construção aqui na frente da nossa casa? Construção? Eu não estou sabendo de nada! Só pode ser coisa de Alien mesmo! Então não foi você que fez aquela construção? Robin, mas que construção você está falando? Tem uma construção gigante aqui na frente da nossa casa! O Alien Rodolfo deve saber disso! Robin, o segredo que eu tenho para te revelar é que... Vamos! Fala logo! Robin, eu vou revelar um segredo! Alien Rodolfo, pode falar com o Robin! Não sei conhecimento! Então quer dizer que o Alien Rodolfo tem muito conhecimento! Na verdade, Robin, ele não tem conhecimento nenhum porque a cabeça dele é cheia de ar! Que história é essa? Ele não tem cérebro? Na verdade, o Alien Rodolfo, ele não existe! O quê? Como assim? Eu sinto muito em lhe dizer, mas... Na verdade, ele é só uma imaginação! Ele é uma criação na sua mente, Robin! Eu vi! Ele estava nas suas costas! Ele até falou comigo! Estou brincando, Robin! Ele é só uma fantasia mesmo! Uma fantasia? Você me enganou o tempo todo! Então aquela construção na frente da nossa casa não tem nada a ver com aliens! Robin, eu nem sei o que você está falando! Que construção é essa? Vem pra cá, Davi! Vem pra cá! Porque você vai ver isso com seus próprios olhos! Eu vi! Lá do meu quarto! Eu ainda não vi de perto! O que é isso? Espera aí! Isso aqui... Isso aqui é uma privada gigante! Parece ser uma privada gigante mesmo, olhando daqui! Mas o que tem uma privada gigante no meio do nada? Na frente da nossa casa? Na frente da nossa casa! Isso é muito estranho! Tira essa fantasia! Robin, eu não vou abandonar o Alien Rodolfo, Robin! Jamais! Eu estou vendo uma entrada! Tem uma porta nessa privada! Tem uma privada nessa porta mesmo? Não, Davi! Eu estou falando que tem uma porta na privada! Ah, verdade! Calma aí! Tem uma privada... Pera! Não! Tem uma porta na privada! Exatamente! Mas eu não vou abrir essa porta sem estar preparado! Vamos pra casa! Isso realmente deve ser coisa de algum alienígena! Por isso, eu vou colocar a armadura! Mas que privada é essa? Não estou vendo nenhum encanamento aqui! Muito estranho! Essa é uma privada? Sim! Na verdade, mil vezes maior que a privada comum! Venha, Davi! Coloque a sua armadura! Tira essa fantasia! Tá bom, Robin! Mas cadê? Ah, obrigado! Coloca a armadura e adeus, Alien Rodolfo! Como assim? Ele ainda está aí! Robin, agora eu e o Alien Rodolfo estamos bem equipados! Vamos subir as escadas! Eu vou para o meu quarto pegar o meu arco e flecha e você vai pegar a sua espada! A gente precisa se preparar! Aqui tem uma espada também! Perfeito! Já peguei aqui meu arco, as flechas, estou pronto! Vamos lá para o seu quarto agora! Calma aí que esse aqui é o quarto do Beto! Estou maluco! Vamos, vamos! O seu é o último! E daqui de cima talvez a gente consiga ver um pouco melhor aquela privada! Na verdade, aqui a gente só tem a visão para a parte de trás da casa! Eu vou dar a volta aqui! Agora eu consigo ver! Consigo ver com clareza! Isso aqui é uma privada gigante, Davi! É 100% de certeza! Robin, eu estou achando que o nosso mundo está sendo invadido pelas privadas! Eu não acredito! Aquelas privadas que começam a cantar! Essa música é horrível, Robin! Eu não aguento mais ouvir essa música, Robin! Será que as privadas invadiram o nosso mundo? A gente vai ter que ir lá para descobrir! Você já pegou a sua espada? Robin, eu já estou aqui com a minha espada! Da varanda do seu quarto dá para ver a privada! Como você não viu isso quando acordou? Eu não sei, Robin! Eu só estava querendo ir na piscina como é o Alen Rodolfo! Rápido! Vamos para lá! Agora que estamos com armadura de netherite, espada, arco e flecha, ninguém pode nos deter! Estamos mais que o preparado normal! É claro, Robin! Agora só vamos que vamos! Nossa! O que aconteceu? Você pulou lá de cima? Eu tinha pulado lá de cima! Eu estava maluco! Está na hora de invadir! Você abre a porta e eu já fico aqui com o arco e flecha pronto para atirar! Calma aí, Robin, que eu estou chegando! Abre a porta e saia da frente! 3, 2, 1! Não tem nada! Não tem nada! Tem outra porta? É um corredor! Tem muita água por aqui! Afinal, estamos dentro de uma privada, então isso faz sentido! Será que eu consigo recuperar a minha flecha? Deu certo! Ela está de volta! Agora não tem como a gente fazer aquela estratégia de abrir a porta e dar a flechada! Então eu vou abrir e vou dar dois passos para trás! Espera aí, Robin! Se isso aqui é uma privada, isso aqui é uma água, então isso aqui é uma água de esgoto? Eu acho que não! Porque essa água parece bem limpa! Mas a qualquer momento, Davi, pode chegar um cocô a jato por aqui! Afinal, a gente está em uma privada! Além do mais, ela é gigante! Então seria um cocôzão! Robin, esse papo já está muito nojento! O que é isso aqui? Água! Nossa! A água da privada está pingando aqui! Eca, que nojo! Olha quantas privadas! Só tem privada em toda a parte! Espera aí! Robin, essa aqui é a parte de cima da privada, Robin! Agora que eu parei para pensar, era para ter água em todo esse lugar que a gente está, mas só que tem algo tampando a passagem nessa água aqui, um bloco invisível! Exatamente! Tem algo que está impedindo a água de passar! A gente está na privada gigante, e aqui tem várias privadas pequenas, não é verdade? Essas aqui são do tamanho normal! Robin, será que isso aqui é para ser tipo uma espécie de um ritual? Ai! Quase que eu fico preso! Davi, não fica aí não! Você pode ficar preso! Sai! Ai! Eu estou maluco! Vamos subir essas escadas! Temos que chegar até o topo dessa privada gigante! Eu não sei porquê, mas isso aqui está me parecendo tipo um ritual, um culto! Está muito esquisito! Parece um lugar sagrado mesmo! Temos escadas bem grandes agora! Se a gente chegar no topo, talvez a gente consiga acionar a descarga! Se você olhar essa privada do tamanho comum, a descarga fica na parte alta da privada! Então, com certeza, subindo aqui, a gente vai conseguir apertar esse botão e ver a maior descarga do mundo! Eu quero ver isso aí, Robin! Olha só que tem mais privadas! E monstros! Tem muitos zumbis! Não desce! Não desce! Eu vou atacar todos eles usando meu arco e flecha! Eu vou usar minha espada! Esses zumbis são malucos! Eles estão nadando na água de esgoto! Saiam daqui, zumbis! Eles são bem fortes! Vamos descer e acabar com eles na espada! Aproveitar que eles estão na água! Boa, boa! Tem mais um aqui! Um zumbi tipo marinho! É um zumbi afogado! E é um bebê! Nossa! Mas deve ser horrível, porque ele deve ter afogado logo na água de esgoto! E é que nojo! Eu deixei o carpete bem aqui! Eu não quero levar nada desse lugar! Muito menos eu, Robin! Mas agora, tem uma outra porta aqui! Onde será que ela leva? Aqui tem alguns esqueletos! Cuidado! Calma! Cuidado com esses esqueletos, Robin! Eles dão efeito de decomposição! Ainda bem que eles são bem altos! Eles não conseguem passar pela porta! E esses esqueletos também, eles são diferenciados, né? Eles, tipo... Eles usam espada, não usam arco! Eu tô com um efeito de decomposição! E agora, esse efeito tem que passar logo! Fica calma, Robin, que ele passa rápido! E olha só, eu já ouvi um barulho aqui! Eu acho que vai ter zumbi lá do outro lado! Pega o seu arco e já fica mirado aí! Vou jogar essa espada fora, isso aqui também! Não preciso desses itens! Pode abrir a porta! Eu já estou pronto com meu arco e flecha! Tem certeza absoluta, Robin! Sim, pode abrir! Tá aberto! O que é isso? Uma privada viva! O que? O Steve tá dentro de uma privada! São duas privadas vivas! Uma privada tinha uma cabeça muito estranha! E a outra tinha o Steve! O personagem principal do Minecraft! E olha só! Eu já tava ouvindo o barulho antes! Eles eram zumbis mesmo! São vários! Vários zumbis! Nossa! Eles estão aqui na água! Sai daí, Davi! Isso é água de privada! Ah, verdade! Que nojo! Tem mais um afogado! Mais um zumbizinho afogado! Calma! Robin, eu acho que... Ah, boa! Você já acabou com ele! Eu ia falar de deixar ele aqui! Olha pra cima! Não avança! Não avança! Tem mais um Steve dentro de uma privada! E eu vou derrubar ele agora! Robin, toma cuidado! As suas flechas, elas... Elas podem acabar! Ele tomou dano assim que caiu na água! Isso foi muito estranho! Mas que bom que ele desapareceu! Robin, eu acho que essa água tá infectada! Pode ser! Faz sentido! Pois quando a privada caiu, se deu muito mal! Não quero continuar nessa água não, hein! Avança! Tem mais! Tem mais ali em cima! Não! Você já imaginou viver dentro de uma privada? Aqui tem muito espaço! Dá pra transformar esse lugar em uma casa! Dá pra viver dentro de uma privada! Não, Robin! Eu fui tentar pular! Eu acabei te acertando! Foi mal! Calma que agora eu tô subindo! Ah, você conseguiu cair! Esse pulo aí é bem difícil! A gente tem que passar ele olhando pra baixo! É verdade! Mas tava complicado já quando tava tentando! Eu tenho um plano! Eu tenho um plano! O que, Robin? Já que esse é o mundo das privadas, eu acho que não tem problema a gente colocar uma bem aqui! Ah, olha só! Mas aí sim! Bom, é que agora isso já aqui... Isso aqui já ajuda! Agora temos que subir a escada de um jeito diferente! E é só eliminar a privada! Na verdade, ela já foi embora! Já foi embora! Vai lá, pula! Agora é só passar por aqui! Tô passando! Vem, Robin! Me segue! Davi, eu caí! Eu também! Vamos usar as privadas! Elas podem nos ajudar! Tem razão, Robin! Calma que eu já tô subindo aqui! É a minha vez! Agora vai ser fácil! Vamos bem rápido! Agora tá mais fácil! Você percebeu? Parece que tá mais fácil mesmo! Também eu coloquei uma privada ali pra ajudar! Eu acho que é porque a gente já se acostumou com esse desafio, Robin! E eu tô colocando várias privadas aqui pra ajudar! Deus, Robin! Você tem que ver isso aqui em cima! Você avançou! Você avançou! Agora é só pular devagar! Eu tô chegando! Robin! Ah! Eu caí! Não acredito! Tem zumbi aqui! E tem privada! A privada viva! Você tem que subir, Davi! Eu não posso ficar aqui sozinho! Calma que eu tô subindo! Tô subindo junto com o Alan Rodolfo! Deixa esse Alan pra trás! Ele só tá te fazendo peso! Mentira, Robin! Ele tá me carregando! Ele tá me ajudando bastante aqui nesse parkour! Apesar de que eu tô caindo toda hora! E por culpa dele! Eu acho que a gente tá chegando bem perto da descarga! A gente pode acabar com tudo! A minha espada, ela tá quase quebrando! De tanto que eu já ataquei monstros! Calma, Robin! Eu tô chegando! Tô atacando as privadas! Elas ficam balançando a cabeça sem parar! É como se elas estivessem dançando! Mas eu acho que elas estão dançando, Robin! Já tô acabando com todos os monstros e tudo isso sozinho! Cadê você pra me ajudar, Davi? Agora só tem uma privada! Vou deixar essa privada aqui especialmente pra você! Esse alien tá de brincadeira! Ele não tá conseguindo fazer o parkour corretamente aqui! Calma aí, Robin! Agora sim! Tô passando! Vem, Davi! Vem logo! Eu deixei até algumas privadas pra te ajudar! Pera! Eu quero ficar com algumas privadas também! Quero acabar com algumas! Deixei uma privada especialmente pra você! Finalmente você chegou! Seja rápido! Robin, finalmente eu cheguei depois de tanto tempo! E tudo por causa desse alien! Vai lá, Davi! Ataque essa privada! Eu deixei especialmente pra você! A minha espada já tá quebrando! E eu só tenho mais três flechas! Isso é um grande problema! Se tiver mais privadas ou monstros por aqui, vai ser o nosso fim! Calma, Robin! A gente já tá chegando no fim dessa privada! E quando a gente chegar na descarga, eu vou puxar com um bom gosto! Mas a gente tá descendo agora! A gente tá se afastando mais uma vez do topo da privada! Eu não tô acreditando! A gente precisa chegar até o topo! Dá pra tomar um banho aqui! Tem uma privada no meio do nada! Isso aqui é tudo muito estranho! Eu tô falando, Robin! Isso aqui deve ser um culto! Calma! Deixa eu ver! Sai daí! Privadas! Privadas enormes! Socorro! Estão entrando! Estão entrando! Acaba com elas! Nossa! Essa aqui era mais diferente! Espera! Essa aqui é uma privada gigante, Robin! Você tá ouvindo isso? Tá saindo som dessas privadas! É muito louco! Elas tão... Elas tão cantando! Aquela música! A privada tem quatro cabeças! Sai daí, Davi! Vem pra cá! Como essa privada é gigante, ela não consegue chegar até aqui! Eu vou acabar com ela! Acabei! Tem mais uma! A privada anjo! Deixa eu ver isso! Essa aqui deve ser a mais forte, Robin! Mas ela não ataca! Na verdade, me atacou sim! Você conseguiu! Derrotou a última privada! Acabei com ela! Olha só isso aqui! É um túmulo! Parece que alguém morreu por aqui! Eu vou deixar uma homenagem! Que péssima de uma homenagem, Robin! Eu vou deixar uma flor! Parece que é um creeper! Tem uma privada bem ali! Vai atacar, Davi! Eu não tenho nada! Minhas flechas acabaram! E também a minha espada quebrou! Eu vou jogar ela daqui de cima, Robin! Calma aí! Ué, ela não... Ela tá louca! Vai! Você tá batendo com o osso! É que eu tô tentando empurrar ela, Robin! Não dá! Não dá! Eu tô sendo... Eu tô sendo eliminado! Ela tá me seguindo! Deixa que eu... Deixa que eu acabo com ela! Ela tá me ignorando! Só quer saber de me seguir! Você tem que acabar com essa privada viva! Calma aí, Robin! Que eu vou jogar ela daqui do topo dessa privada! Ai! Socorro! Socorro! Robin! Eu acho que eu desisto dessa privada! Eu desisto! Deixa isso pra lá! Eu tô pegando essas escadas pra gente chegar até a descarga! Aqui em cima, eu já percebi que fica a tampa da privada! Essa é a tampa! Então a descarga fica aqui na parte de trás! Só bora começar a subir! Eu já dei algumas escadas aqui comigo! Eu vou quebrar mais algumas! A gente vai precisar de bastante! Vai, vai quebrando, vai quebrando! Quebra essa aí também, Robin! Aí a gente usa essa aqui de baixo! Vai, Davi! Vai subindo! Já vai colocando essas escadas lá, Robin! Já sei onde colocar as escadas! Você tem que vir pra cá! Vamos para a beira da privada gigante! Robin, eu não tô conseguindo quebrar essa escada aqui, Robin! Eu tô colocando, mas... Você não vai acreditar! Parece que não tem botão de descarga! Ah, sim, não tem botão de descarga! Eu só tenho mais uma escada! Olha isso aqui! Olha o tamanho dessa privada, Davi! Robin, pode ficar calmo! Porque eu tenho várias escadas aqui comigo! Então só bora começar a subir! A gente vai subir no topo e dar a maior descarga do mundo! Só bora aqui, bora! Calma que eu coloquei a escada errada! Nossa, quanta escada! E você tá indo muito rápido! Eu nem precisei usar minha última! Coloquei a minha última escada! E a gente chegou aqui no topo! É isso aí, Davi! Esse é o topo da privada! E aqui... Não acredito! Não tem nada! É impossível dar descarga! Será que não tem como a gente dar um fim nessa privada? Parece que não, Davi! A gente vai ter que explodir ela! Robin, olha só isso aqui! Eu não acredito! É o botão da descarga! Vamos pular nele, Robin! Vamos dar a descarga nessa privada! E finalmente dar um fim nisso aqui tudo! Eu tô pronto! Você está? Eu tô pronto! Deixa eu perguntar pro Rodolfo se ele tá pronto! Ele disse pra mim que ele tá pronto! 3, 2, 1, vai! Vamos lá! 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 Vamos lá!